O Rondocap tem feito ganhador em todo o estado de Rondônia. Agora chegou a vez aqui do município de Seringueiras. Aqui quem ganhou foi Geraldo Fidelis, de 48 anos. Ele que toda semana vem comprar o seu Rondocap aqui na barbearia do Parelo. E dessa vez ele foi o contemplado com 25 mil reais. As pessoas podem confiar, podem comprar e acreditar que o Rondocap é verdade, com certeza. Nós sentamos na mesa para jantarmos e brinquei com a minha esposa. O pessoal do Rondocap não te ligou não. Brincadeira, era até antes do sorteio. Ela falou não. Eu falei, mãe, não vai te ligar. Esse pessoal está muito devagar, brincando com ela. E acabou que depois do sorteio, acabaram que ligaram para mim. Então é bem satisfatório, é bem gostoso a gente ganhar um prêmio desse. Ainda mais poder contribuir com o próximo. Sim, sim. Ainda vem esse outro lado bom, né? E a gente, além de correr o risco de ganhar, ainda contribui com a paz do nosso Brasil. Foi quarta-feira, ele veio aqui. Pegou o brócolis, estava fechado ainda. Falou assim, falando, eu vou tirar duas cartelas aqui e vou tirar ganhador do meio disso aqui. Aí foi onde ele escolheu duas cartelas, que tirou, quando puxou, preencheu certinho, põe o lácteo certinho. Pô, chegou ontem, meu telefone não estava nem comigo, não está, está com minhas meninas. Fiquei um monte de gente mandando mensagem, o Adolfo já tinha me ligado. Quando eu peguei o telefone, foi lá que o Geração Geral tinha ganhado o prêmio. A barbearia trouxe sorte para ele. Trouxe sorte para ele, a barbearia trouxe sorte para ele. E eu fiquei muito feliz que ele ganhou, que ele é um cara merecedor mesmo. Ele é cachê, toda semana ele vem aqui buscar o dele. Toda semana, toda semana. A hora que eu posto nos meus estátuas, ele já manda mensagem. Tem aí, igual hoje mesmo, ele já veio aqui já e já falou que essa semana ele vai querer mais duas.